E aí, rapaziada, beleza? Aí, 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 aí Mudar de faixa faz parte, mano, faz parte Só de repente que é foda, pega a gente na surpresa Radarzeirinha nova, não sei se tá funcionando ainda ou não Esse chão cortado aí, mano, já dá até um frio na alma Ninguém merece tomar multa nessa situação aí De falta de verba, né, malandro? Qualquer prejuízo aí é... É um rolê, né, mano? Toma multa aí 200 pau Lá vai um rolê seu por saco Quando nós tá no equipamento e tal Não tá mais rápido, né, mano? Ainda dá aquele jeitinho lá pra ficar mais seguro Não correr tanto risco de radar, né, mas Hoje nós tá... Hoje nós tá praticamente passeando, né, mano? O rolêzinho light de... Então nem tem porquê Passar no radar rápido, né? Ou se precaver com a placa Ontem fui dar uma fuçada no meu... No meu painel, mano, pra acertar o relógio Imagina Apertei, ó Tem dois botão aqui Acho que é, sei lá, o nome dos bagulhos aqui Resete, alguma coisa aqui Sei que eu fui apertando uns dois aqui O outro pra acertar a hora De repente Pá, a quilometragem da motoca caiu Falei, caralho, mano Minha motoca baixou a quilometragem Pô, que da hora Quando fui ver, era a milha, molecada Você não tá entendendo Converteu o bagulho pra milha, mano Aí eu fui dar uma voltinha O bagulho no passo É bem, é bem mais pesado, né, mano Quilômetro por hora é mais rápido Aí eu falei, caralho, agora fodeu o negócio Volto lá e vai eu mexer em tudo de novo Cutuquei pra caralho até conseguir voltar, mano Me pergunte como, não vai conseguir Voltamos pra km, né, tava em milhas Olha aí, caralho, se tiver que ele vai ser pra Se tiver que ele vai ser pra arrumar, lá Com os caras lá e lá E acertar o bagulho, que ela já vai cobrar o dinheiro, né, mano Tudo é o dinheiro nessa vida, é foda E os caras só falam número grande, mano Cara, olha as motos e já falam número grande Ninguém fala coisa barata, não, mano Sei lá, os caras acham que a gente tem dinheiro, mano Não é brincadeira um negócio desse Então corte aqui, galera Vou nessa, fui Um abraço, fica todo mundo na paz Até o próximo